Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O vice-prefeito de Teresina, em pronunciamento à imprensa do Estado, afirma que o atual pré-candidato do PT ao governo, Rafael Fonteles, trata-se de um homem inteligente, jovem e que representa a renovação na política brasileira. Sem comentários para o que ele disse sobre o pré-candidato da oposição do União Brasil, o médico Silvio Mendes. O que eu gostaria de chamar a atenção do nobre espectador aqui do canal é para esse pronunciamento do então deputado estadual Robert Rios Magalhães no ano de 2017, quando ele fazia parte da bancada de oposição ao governo petista na Assembleia Legislativa. E o que ele dizia do governo do PT? Eu mesmo não vou dizer nada, vou apenas colocar a fala do então deputado e hoje vice-prefeito de Teresina. O que ele pensava do governo, e o secretário de Fazenda na época era o senhor Rafael Fonteles, e lógico, o que ele diz hoje, que está na imprensa, dispensa qualquer tipo de análise. Ouça. Nós estamos falando aqui de um rombo de mais de um bilhão de reais, cujas provas estão aqui. É o Tribunal de Contas do Estado do Piauí que diz e declara que esse governo pobre e mudo desviou mais de um bilhão de reais. Mais de um bilhão de reais. E essa casa é cúmplice desse governo, se novamente der outro empréstimo a esse governo. Se esses deputados votarem para esse empréstimo com regime de urgência urgentíssima, é para ser cúmplice desse governo. E quem é cúmplice, de alguma forma, está se locompletando com esse desvio imundo que está aqui. Nunca vi, deputado João Márcio, nunca vi na história do Piauí, e nenhum governo, e nenhum governo, o governo roubar um milhão, um bilhão, desviar. Aí fica aqui a base do governo. É um governo responsável, um governo que não atrasa, esse governo nunca atrasou, esse governo botou o calendário do dia do pagamento. Como? Como? O governo não tem um centavo para o 13º? Um centavo. E já desviou mais de um bilhão, que era para a obra estruturante. Um bilhão que era para a estrada, que era a ponte, para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança. É um governo que vai pagar. Que é o primeiro empréstimo, que é só três anos de carência. O segundo empréstimo, três anos de carência. No ano que vem, começa a pagar o juros do empréstimo. Juros exorbitantes. O juros desse empréstimo, deputado da Flora, é maior do que o custeio da segurança pública do Piauí. É mais do que 600 milhões. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Compartilhe. Um abraço e até o nosso próximo encontro.